... Folha BR, fungando no cangote da notícia, negou, dá um gás aqui. Estamos aqui na praça, a praça do corpo seco. Dá um gás no aspecto de abandono que se encontra nessa praça. Olha isso aqui, até momoneira tem aqui, ó. As mamoneiras aí, ó. Vixe, criou mamoneira aqui já, meu irmão. Olha a situação do lixo aqui que se encontra essa praça. Olha isso aqui. Olha a altura do mato, cara. Olha isso aqui, meu irmão do céu. Virou palco do que isso aqui? De total abandono. O alcoolismo, que é outra coisa aqui em evidência na nossa cidade. Olha ali. Olha os garrotinhos aqui, ó. Olha isso, cara. Olha a situação dessa praça. Os caras dormem aqui porque tá no mato, ninguém nem dá pra enxergar os caras aqui, né? Esse é o ecaturismo. É a praça do corpo seco. Olha aqui. Campanha da dengue em todo lugar no Brasil. Menos aqui em Juquitiba. Olha aqui. Garrafa de bebida, o consumo de álcool aqui na praça é tamanho. Olha só. Os munícipes passam aqui com as crianças observando essa cena grotesca aqui. Desses senhores, vítima da maior droga do país, que é o álcool. Olha aqui. Um ali e outro aqui. Como se fosse uma mensagem. Olha ali. Quem frequenta essa praça aqui, ó. Olha a situação disso aqui. Tem gente morando aqui já. Olha aqui. Tem gente morando. Olha aqui a roupa da galera. Isso que vocês estão vendo é a praça de Juquitiba. Venha turista. Venha. Venha conhecer a principal praça de Juquitiba. Essa daqui. Venha. 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 Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferro de gente lhe comer E eu, vida de prato Povo marcado, povo feliz É com vocês Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é?